É oficial, a economia russa arrefeceu em 2012. Os dados do crescimento do gabinete russo de estatística revelam-se inferiores às estimativas dos analistas e do governo. A queda no aumento da produção industrial, a contração do setor agrícola e o recuo nos investimentos levaram a que o PIB da Rússia crescesse 3,4% em 2012, foi o pior em quatro anos e representa um recuo de quase 1% face a 2011. Para este ano, o governo prevê um crescimento de 5%, um objetivo irrealista, segundo os analistas. A desaceleração do PIB inquieta o presidente a tal ponto que o governo prometeu um vasto programa de investimento em infraestruturas. Na reunião governamental, Vladimir Putin constatou, se queremos ser competitivos e resolver os problemas sociais, a economia russa tem de crescer mais do que a economia mundial. Vimos que a desaceleração da Rússia ocorreu no segundo semestre de 2012. O crescimento da produção industrial caiu abaixo dos 2% em termos anuais e o investimento empresarial está também a desacelerar. Para o FMI, a Rússia registra já o máximo do crescimento possível face ao atual modelo económico centrado nas exportações energéticas. As vendas à Europa deverão estagnar este ano com o impacto da recessão na procura. Há também a questão da política orçamental. Face ao aumento das despesas, o país deverá registrar este ano um déficit de quase 1%. A Rússia registra o aumento do crescimento.